Inglaterra 3, Argentina 2 É o jogo das Malvinas, lembro? Lembro É 12 e 30 Inglaterra vencendo por 3 a 2 Donald Trump vai entrar, hein? O time da Argentina Estoscópio tá fazendo uma DR geral Foi com o Mendonça Bateu boca com o Mendonça Bateu boca com o Mesquita Bateu boca com o Paulo Teixeira Bateu boca com o 3 uma vez só Olha o Paulo aí, pô! Olha o Puskas Mesquita Volta para o Lu Estoscópio Roberto Brito Ele vem no gol! Gol da Argentina Nós estamos ganhando Subinstituição, aí você sai por lá Porra, vem por aqui, sai por aqui, caralho Porra, é o time 3 a 3 O Frenk Deboe fica revoltado Agora a revolta muda de lado Agora quem tá revoltado é o Frenk Deboe É só eu e o Gama sair que o time dá uma gol, hein? Pede, o cara não para Você pede, ele para Depois você reclama e fala lá que é pro teu time E não dá, né? Você me desculpa, mas não dá O Guaguirre tá o pé da vida agora Agora, agora... A gripe do... A gripe do... 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 Do dia de fúria mudou de lado Estoscópio tava num dia de fúria Foi só o Roberto... Aí continua num dia de fúria Vem, Mesquita! Vem, Mesquita! Agora que ele tem concorrência Leva ela, Mesquita! O Guaguirre também tá num dia de fúria Os dois tão num dia de fúria Mendonça! Em cima do Frank Deboe O Frank Deboe salvou Marcelo Pará Alexandre perdeu pro dono de Trump Ah, pô! Toca! Vem a Nossa Senhora Márcio Araújo O Guaguirre O Gustavo! Chuta! Toscove Chutou em cima do Michael Aldo Esse daí é... Puscas Aguirre Olha o Guaguirre Aguirre vai pela direita Tem o nosso amigo o Trump E olha o Trump! Ah, não! Porra! Curou! Trump! Tava na cana do gol Lá vai Paulo Teixeira Hoje o jogo Tá bom! Tava na bora, gente! Calma! Abre lá, Marcelo! Não! Não buscamos nada! Abre lá! Abre lá! Abre lá! Marcelo Pará Mesquita Tem o... Tem o... Aí o Stoscov chegou Frenk Deboa em cima dele. Frenk Deboa fica revoltado. Com o empate ninguém fica satisfeito. Ninguém. A Inglaterra está empatando com a Argentina. O jogo é difícil. Estoscov. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo de 94. Só vou dizer. Vamos lá. Aguirre. Aí o Michael Laudro. Só para não dizer. Estoscov é um cara exigente. No Barcelona. Quando ele entrou no Barcelona. O Barcelona não tinha Champions League. Ele era o cara de um time. Que fez o Barcelona ganhar o primeiro Champions League de sua história. Em 92. Entendeu? É um cara que ajudou o Barcelona a ser. Olha aí. A ser um dos maiores times do mundo. A geração dele dos anos 90. Foi um dos caras que ajudou a transformar o Barcelona em uma potência mundial. E ele é um cara exigente. Ele é um cara exigente. É um cara que exige muito do pessoal. Dos colegas de time onde ele estiver. O Estoscov é um cara exigente. Todo time que ele estiver. Ele vai... Ele vai ser exigente com os colegas dele. Olha aí. Luiz Guilherme pegou. João Paulo. Tem o Rodrigo Guerreiro. E o Trump. Garrido. Aguirre. Ei, ei. Oi. Tá errado. Tá errado. É. Calma, calma. Esse bicho não é. Tá errado. Sabe, sabe esse bicho que é. Não, já acabou o campeão. Bota pra cá. Falando que não teve um campeão aí. É o último campeão, né? É o último campeão. Olha o Joãozinho. Bota a trame. Por que é isso, Juiz? Meu Deus. Arbitragem disse que a bola não entrou. O árbitro disse que não entrou. Os jogadores da Inglaterra ficam... Desesperados. Desesperados. O pessoal da Inglaterra fica... Os jogadores ficam desesperados. Bate pra frente. Bate pra frente. Bate pra frente. Simão ganhou do Márcio Araújo. Lá vai o João Paulo. Inglaterra vai tentando o quarto gol. Argentina também. Vamos ver o que acontece. João Paulo ganhou do Alexandre. Foi sozinho. Aguirre na direita. João Paulo. Meu pai. O cara conseguiu isolar. O Garrido conseguiu isolar. Tiro de meta. O povo pega no pé dele. Tô escove e não vai. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Passou. Vai, Roberto. Vai. Tira, Paulo. Vamos embora. Paulo Teixeira perde pra... Pra Garrido. Aguirre. Marcelo Pará. Marcelo Pará tá ali com a 4. Não, não. É ele mesmo? É ele mesmo. Marcelo Pará. Marcelo Pará toma cartão amarelo. Derrubou o cara. Vai entrar o Escobar. Escobar no lugar da Mesquita. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro break daqui a pouco tem mais.